Bem, vamos então começar por ouvir a mensagem de dia de novo para o Santiago Emanuel Santos, em representação do Sr. Padre Daniel Anchimé. Ora, muito boa tarde, meus todos. É realmente com grande alegria e grande prazer mesmo que eu estou depois de ouvir a admissão destes grupos rurais, influenciados, sobretudo agora este último que atuou, a alegria, com que nos inundou dos seus cânticos, enfim, de toda a sua presença. Também lembrando o cântico alentesejano, que é bonito, e eu nunca me poderei esquecer do Alentejo, pois que 50% do meu sangue é alentejano. Não sou do Alentejo, mas tenho sangue alentejano, da zona de Vila Viçosa, do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, nunca poderei realmente esquecer estas raízes que estão realmente dentro de mim. Não posso esquecer também a atuação do grupo da Igreja aqui de Nossa Senhora da Esperança, pois que nos transmitiu realmente lembranças de Nossa Senhora nesta festividade de Natal, que é realmente o nascimento de Jesus. é sempre realmente uma festa muito grande de encontro, de famílias e de alegria universal mesmo. Nossa Senhora, que foi realmente aquela que colaborou no projeto do Nosso Bom Deus, quem era ela? Uma criança de 12, à volta de 12, 13 anos, que é visitada por um anjo, e que ela realmente não conheceu e o anjo teve uma conversa com ela e que ela ficou assim meio bralhada, meio atrapalhada com aquela aparição. Mas quem sou eu para receberes a dignidade desta visita? Mas quem sou eu? Se eu até nem conheço o homem, como é que isto é possível? Ela realmente entagou o anjo sobre esta aparição. Isto é o projeto do Nosso Bom Deus, que procurou, digamos, uma mulher jovem para recuperar a humanidade, recuperar-nos a todos nós, através de uma mulher jovem que disse sim ao plano de Deus, para nos poder salvar. Se nós hoje estamos aqui todos reunidos nesta grande festa, é porque Deus permite que assim aconteça. É porque Ele quer. Porque estamos a sofrer de uma riqueza que Ele nos dá constantemente, que é o dom da vida, aliado ao dom da saúde. A vida que nós temos não é nossa. Esta vida não é nossa. Nós temos que realmente respeitá-la em nós e nos outros. Porque estamos realmente aqui com o dom de Deus. Este Deus maravilhoso, que muitas das vezes nós não desapercebemos a sua presença, neste universo que passa dia a dia, ano após ano, enfim, e que já dura há milhares e milhares de anos. Mas Deus assiste-nos. Deus está connosco. Deus procura realmente salvar-nos, como procurou realmente uma mulher jovem, para realmente vermos recuperar do caro original, de toda esta alegria. Então, nós festejamos este Natal com muita alegria, mas temos realmente, como o grupo que focou muito bem, o nascimento de Jesus, os caros vivos realmente, enfim, dedicados a Ele, e também dedicados a Nossa Senhora. Ela, que é realmente a Mãe de Deus. Eu, quando penso nisto, até me sinto realmente pequenino. Sinto-me pequenino. Ela, uma jovem de 12, 13 anos, é a Mãe do próprio Deus. E porquê? Porque Deus não se pode ver. Enquanto nós estivermos neste mundo com o nosso corpo, não podemos ver a Deus. Não podemos vê-lo. Mas, às vezes, eu já tenho tido em mim próprio esta vontade de ver Deus. Ó Senhor, porquê é que não te mostres? Gostava tanto de te ver, ao menos um bocadinho de algo. Enfim, gostava porquê? Porque o adoro muito, porque o amo muito, porque o sinto realmente, nas nossas vidas, orientar todo este universo e todas as nossas vidas. Gostava de ter este encontro com Ele. Ele, como sabia realmente a vontade do povo, o que é que Ele fez? Desceu com o seu Santo Espírito, através de uma mulher jovem. E aí, o que é que Ele fez? Acabou um conto idêntico ao nosso. Para assim, estar durante 33 anos, a conversar connosco, a conversar connosco, e a mostrar-nos os caminhos que levam à vida eterna. É este, realmente, o Deus amoroso, que nós, realmente, como morámos, realmente, no Natal. É verdade. É este Deus. E eu tenho muito orgulho no Deus, que é nosso Pai, que é realmente o nosso Senhor, que é nosso Deus. Temos vaidade neste Deus, que nos ama tanto, e que a gente até impacta o problema, o ano da misericórdia. Deus é a misericórdia. Deus quem é Deus? Deus é amor. Deus é a misericórdia. Deus não está à espera dos meus filhos. Deus só está à espera dos meus filhos. Deus só está à espera dos meus filhos. Com o Pai e com o Deus, para nos receber constantemente o seu sangue. Eu vejo aquela passagem de hoje, do exemplo, quando Jesus nos ama neste mundo. Jesus, que é a misericórdia de Deus, que é a misericórdia de Deus, que é o homem. Então, o apóstolo do livro, estava a falar, estava a ouvir Jesus. E o apóstolo ficou atorado, pela não pensão, daquilo que Jesus está a dizer com o Pai. E então, ele se passou a ouvir Jesus e disse-lhe assim, Ó Senhor, olha, tu fala-nos, fala-nos também do Pai. Por que não nos mostres, não nos mostres o Pai, um só bocadinho, para a gente vê-lo. E depois, pronto, nós teríamos errado também do Pai, tal como tu o dizes. Ele olha para Filipe, que era o apóstolo, e diz assim, Ó Filipe, há tanto tempo que estou contigo e ainda não me conheces. Era uma prova evidente, porque aquilo de Jesus era um próprio Deus feito homem. Assim se mostravam e assim veio conviver com todos nós. Por isso, irmãos, esta época na felícia de vestigilidade e de alegria, é realmente transbordante, transbordante de uma alegria sem medida, porque é o próprio Deus que vem neste mundo para estar connosco, para nos salvar e para nos amar ainda mais. Mas quero que nós meditemos neste mistério em que estamos envolvidos, para que depois, um dia, possamos viver com ele eternamente. Nós, não estamos neste mundo eternamente, temos que partir. e ao partir-vos, um dia encontraremos este Deus maravilhoso que aqui desejamos ver constantemente. Lá, estaremos com ele na vida eterna. Por isso, irmãos, fiquei muito satisfeito, realmente, de estar convosco, e também por estes prémios que agora vão ser distribuídos pelos presépios. Eu lembro-me muitíssimo bem quando era miúdo, jovem, eu dedicava-me realmente à feitura de presépios e até haviam vizinhos nas minhas proximidades, que eu tinha muito jeito de fazer presépios, que iam realmente lá à casa ver o meu presépio. Lembro-me que bem disso. Isto realmente é bom, esta competição entre as paróquias, entre todas as pessoas que mostram o gosto pelo nascimento de Jesus para realmente seguirmos aquela tradição de São Francisco de Assis no século XIII, que realmente fez um presépio, o primeiro presépio vivo, aí São Francisco fez o seu presépio vivo. Depois, a partir daí, pelos séculos seguintes, tem-se realmente repetido esta demonstração. Fala a pena estarmos atentos e realmente aplaudir os nossos irmãos, que também, como um sujeito com a sua indicação e com a sua fé, fazem realmente identificações do nascimento de Jesus Cristo naqueles presépios onde Cristo, Deus e homem, que nasceu numa manjedoura, Ele, que é o Senhor deste mundo, que é dom de todos nós, tudo o que temos neste mundo é Dele. Eu, ainda disse, Jesus disse, eu vim para os meus, mas os meus não me conhecem. É verdade, tudo isto é obra do nosso bom Deus. Nós somos obra prima da criação e como obra prima da criação, Deus ama-nos. Então, triboamos com amor uns pelos outros, em todos os aspectos, para esta obra que realmente de Cristo, fazem cada um de nós, não somos presépios como em cada um de nós que somos. Obrigado. Eu agora passava a ler uma mensagem do Presidente da Junta de Trex na equipe do Cone de Vida de Antunes, que, por motivos de última hora, não pode estar presente. E a tua mensagem é a seguinte, excelentíssimos senhores, agradeço a participação dos grupos presentes neste Conselho de Ano Novo, e, finish you.